A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã desta quinta-feira, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, uma ação voltada aos servidores em alusão ao Novembro Azul. A parceria firmada entre Prefeitura e Estado proporcionou serviços como vacinação contra gripe e covid-19, aferição de pressão arterial, testagem rápida e teste de glicemia. Além do agendamento de consulta aos homens, para a realização do exame de toque, para a prevenção do câncer de próstata. A Demisa Chimenez é enfermeira da Prefeitura e uma das coordenadoras da parceria. Ela explicou a importância dessa ação. Nós estamos na campanha de Novembro Azul, então é importante pensar sobre a saúde do homem, a importância do cuidado, principalmente sobre o câncer de próstata, que tem acometido muitos homens. A coordenadora do Departamento de Humanização da CEPLAG, Aldecine Pereira, falou sobre a iniciativa. A procura está sendo bastante, a gente avisou para as secretarias próximas, então tem servidor aqui da Cefaz, de outras secretarias, para a gente centralizar o serviço no lugar. E eles gostam muito, eles sabem que é importante. O Zé Asnobre é um dos servidores da CEPLAG que aproveitou a ação. Ele ressaltou a importância da campanha para conscientizar os homens sobre o cuidado à saúde. Essa campanha, esse tipo de conscientização, ele é importante porque ele gera no homem, a vontade, ele desperta ali no homem o desejo de buscar realmente um tratamento ou a verificação, o cuidado da sua saúde. Então eu acho que o Novembro Azul é importante para o homem, assim como o Outubro Rosa é para a mulher. O servidor, Wilson Araújo, tem 69 anos. Ele contou que a saúde sempre foi sua prioridade. Por isso, incentiva os demais a fazerem o mesmo. A mensagem que eu dou para os homens, procura o médico, vai ao médico. É custo ser um médico fazer um exame, é tão simples, um exame de sangue, fazer um alto som, se for o caso, faz o exame do toque. Se não for, mas vá, meu amigo, vá porque o negócio é sério, procura o médico. Obrigado.